Já foi, bora Bora galera do Youtube Não, pode ficar cegado, ainda vai ficar famosa devagar Da já já ainda vai ser conhecido o time dos bronze Nossa senhora Relaxa Ô peixe, você ficou 5-1 Parece eu, não consegue pegar aqui Você aceitou aí? Aceita aí Relaxa Bem amigos da Rede Globo Aqui estamos ao vivo do MSI 2017 Aí eu te faço uma pergunta O cara termina 0-10 Eu te pergunto Isso pode Arnaldo? Pode Porque você não é obrigado a carregar o time todo Mas tem o bobão do suporte que carrega né Então o suporte ele, pra ajudar o time ele se mata pra se defender E mesmo assim os cara nunca falou um obrigado Ô valeu suporte, valeu cara Nunca falou Mas é isso aí, é a vida Vânia, explode Vânia Tira Vânia ou Draven Ahn, nenhum dos dois tira a Master Tira Vânia 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 ninguém aguenta O menino pediu Vânia É o... Apocalipse Quando eu jogo de suporte eu jogo de Lux, tá ligado? E faço o AP Eu gosto de jogar de Lux também Não, e faço o AP Porque inimigo morto não anda no mapa Mano, é só que... O que? Item de morte Não vou louco Não, quando eu faço ela, eu faço ela AP, mas eu fico de boa, eu fico meio de longe, entendeu? Agora se eu vejo que o suporte não tá carregando Aí, o suporte não, o ADC não tá carregando aí, eu entro mesmo, véi Vocês falaram em Matheus, ele colocou no estático, parou de jogar LOL, o que tá acontecendo? É, porque eu falei que eu tinha vendido as minhas duas contas, né, véi Aí ele falou, puta merda, eu perdi meu suporte O cara, o cara fica com a cabeça transtornada, né, véi Mas o que você fez pra mim? O que você fez pra mim? Aí, aí, eu... Eu pergunto pra ele se ele começou a pegar a mulher, aí Desistiu dessa vida do LOL Ou tá vendo os X-Videos, né? Ah, ele pode ser também, né? Ué, o que que tem a ver? Aí, aí, ele não joga mais, aí, ele não jogou nenhuma partida com nós hoje Quem caiu? Ih, Marcão, você caiu, caralho Caiu, o que? Ô Marcão, você caiu, véi, você caiu Ele voltou Não voltou ainda não? Não, voltou não, aí voltou agora Nossa Você tinha caído, véi Ô Marcão, dá cada susto em nós, véi Teve um dia que ele caiu três vezes seguidas, assim, ó Tum, tum, tum Isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Não deixa o Open, não Você não sabe jogar com ele, aprende O Darius não tem muito o que aprender O Darius é só você bater a porra do que, é a mesma coisa do Master É verdade, mano O Darius não tem muita coisa que aprender, não Tem que ensinar, né? Exatamente Nossa, que humildade Vamos ver Cadê meu amigo? O que ele vai pegar? Nós pegamos uma Tristana, véi Como, né? Ixi, credo Duvido ser de MF, Hugo Oi? Ô Hugo, ele vai de MF, véi Então eu vou pegar Morgana pra ajudar ele, né? Morgana ou Lux? Pelo menos só o Pinta Só isso Pelo menos o Pinta Eu preferia a Morgana Se fosse a DC pra você tirar o Q do Trash Nossa, é mesmo, hein, véi Puto, trolei Não, mas deixa eu fazer ela aqui Usou o W pra dar escudinho pra ele É, mas não vai tirar o Q, né, véi? A Morgana já tirava O Morgana dava escudo pra ele e tirava Ai, que delícia Se a composição deles não tem tanque Ai, que delícia E você pode fazer tanque, viu, doutor? Eu não Então Aí, tá vendo? E por que que eu tenho a obrigação de fazer? Tá vendo? Tô doando Eu vou fazer um pouquinho Faço metade do ano Vou arrancar o cabelo do teu rabo já, já Ui, cara aí, nós tá na live Já foi Puta merda, esqueci, véi Filho da... Gente, ignora isso Coloca um pi... Piii Tem que andar com toda a classe do lado, né? As live do... As live, minha live de doida As live do apocalipse... Pera aí, pouquinho Que eu vou desenrolar o filme O que que tá tudo enrolado Aqui Olha o cara ainda Pegou a mesma skin que eu Não, não deixava, hein? O que importava Eu vou ensinar ele a jogar de materiais E ele sente que dá outra partida Mas ele... Você nem tá assistindo o filme Ah, tá Apocalipse Quem morreu? Sua live é igual o áudio que vazou lá do AS Cheio de corte Ok Ok Sendo maluco que fala palavrão Putz, mano Eu vim com a zona da Leblanc, mano Eu tô andando Vou fazer Darius AP Porf Aí eu vou fazer Lux AD, então Aí é da hora Sim Aí você pega e enche o dedo no cu e rasga Ao vivo? Ao vivo Já falei merda, tá vendo? Vocês fazem eu falar merda, velho Vai se fuder, velho Essa porra fica gravada depois Você estrela demais, velho Aí vai ficar famoso por causa disso Porque não é falamento da bestia Vai Eu tô gravando Eu vou editar Não, não edita essa porra não, mano Desgrava isso aí, velho Ai, caraca, mano Tô passando mal Desgrava isso aí, mano Aí Gravar Beleza Aí os caras vão falar Mano, não tem nada pra fazer Eu vou assistir aquele canal Daqueles retardados Será que vem mais de uma cor? Aí, bicho Você não vai jogar de minhas horas, tá? Eu ganho desconto se eu levar 10 O amanhã é uma família Mas o hoje é uma promessa brilhante Por que eu acho que... É por isso, viu? Todo mundo gosta de jogar com a gente Porque nós é palhaça Seria que não vamos fazer palhaçados? Nós não podemos ganhar Mas o tanto que nós rir Igual dois cabeçudos Eu acho que ia seguir aí, moleque 30 segundos para a liberação das tropas Vou roubar o Red Vou roubar o Red Alguém dá lixo Não tem Eu já vou Até o maior dos clarões Começa com apenas uma faísca Uma faísca? Tropas liberadas Vou nem falar Porque Chegou o outro Para dançar também Olha lá 67 só? Ô, filho É Natal não, viu? Mano Começa com 71 Sem luz As pessoas perdem Minha coragem Está todo mundo sumido Apareceu? Ai, apareceu Minha coragem Ali O banco deles ainda não apareceu aqui não Quem que tinha odiado de lá? Quem já viu. Não vai Apareceu agora Pode ser Não deixe a minha disposição radiante, Tinga. Não, calma, pera aí, que ele é muito bacia. Injustiça! Mas tem que ser no link, senão tem que ser usado o E. Ah, que delícia, garoto! Morreu. Ah, esse menino joga muito cruzes, Jesus! Ele fala isso pra todo mundo, hein mano? Não, 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 pelo amor de Deus, velho. Ele já sabia que eu ia pra cima, ele já veio e usou o curar e eu já joguei o bagulho e foi lá e só deu um tapinha, morreu. Simples assim. Que bom. Você deixou a escuridão tomar conta. Menino é problema. Você fez eu gastar biscoito, viado. Se você fosse base, avisasse. Não era pra fazer eu gastar biscoito, caceta. Ó o biscoito. Ó o biscoito. O ouro é um elemento que todos respeitam. É verdade. Todos respeitam. Onde houver sombra, eu levarei a luz. Vixe, a Katarina abortou aqui sem vida. Credo. Menino do céu. Que que é isso? Foi a flecha do Xin Zhao no teu Forever? Ui, de novo. Puta, mano. Ah, vou desligar essa live, mano. Só tô falando o botão Toba Forever. E vem o retardado do Thresh, de novo morreu pra nós. A luz mais forte fica dentro de nós. Ai meu Deus, travou tudo. E, ai, ai. Esse nível quase, esse nível. Nossa. Eu vou colocar essa pink aqui. Ó. Top. Eu vou colocar essa pink aqui. Ó. Top. Top. Eu trollei agora. Agora eu trollei bonito. Misericordia. Erros só provam que você está tentando. Tomei. 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 Vai lá, Katarina. Pula de cara lá. ادro. Vou liderar o caminho para a vitória. Olha meu farm, olha o farm do eko. O que é isso? Não vai dar cal não filho do rap Olha o Xin Zhao, olha o Xin Zhao Aqui ele, quer pegar? Lascou, 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 o Thresh está aqui Olha o Thresh Eu tomei mano Agora ela fodeu tudo aqui Por que está tocando música? Está tocando música por aí? Vamos juntos para lá Caramba Falhar não é uma opção Caiu? O nego veio caiu? Não Ah, mas de novo velho Ah, vai tomar no cu mano Pior velho Pior velho Para mim não? Tchau 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 O fogo é bem, de longe. 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 O fogo é bem. O fogo é bem, de longe. O fogo é bem, de longe. O fogo é bem, de longe. História inclina para o fogo é bem, de longe. 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 Achei pra ver se tava lá que eu ia na TV pra gente levantar Achei pra ver se tava lá que eu ia na TV pra gente levantar Achei pra ver se tava lá que eu ia na TV pra gente levantar Também tá fazendo tanque pô? Oi? Tá fazendo tanque? Dando no cara é a peça Faz um véu de simbolante espiritual Eu quero queimar alguma coisa Eu quero queimar alguma coisa Pô? Oh, é. 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 Puta merda mano Não vai levar não, acabou Coloca mais lenha na fogueira Ah não Não vou dar a eles o elemento surpresa Que dói Oxe, eu to peguei O medo de vigilância é elementar Quente demais pra você? E aí E aí Não sei a liberta Apague uma chama e acendo outra Vamos ver o que eu estou perdendo Ninguém me ameaça O que é que eu estou perdendo Meu pavio queima tão rápido Quanto o meu temperamento Norte sem ter o poder em erupção Norte sem ter o poder em erupção Tomou labicuda na cara Norte sem ter o poder em erupção Norte sem ter o poder em erupção O magma é o sangue da marca Não derramarei Sua equipe destruiu a marca Ai morreu Apunde isso na pedra derretida Isso O aliado foi armado Só desta vez irei Double kill em inimigo Será que vem mais de uma O cara está de sedenta já O louco Quase que ele está Dez barra três Sedenta não Espada do rei O peixe fez uma penetração Não tem ninguém aqui Vou roubar dragão Põe visão Põe visão Põe visão Põe visão pra mim Põe visão Ui O que é caralho Que salve O que é caralho Aí É puto Agora eu to nao Minha fúria Não será contida Minha fúria Não será contida A cirurgia A cirurgia A cirurgia A cirurgia A cirurgia A cirurgia Cisca O que é caralho O que é caralho Eu derramarei Cinzas Sobre os meus Volta e vamos fazer o dragão O dragão é nosso A Tristana vem vindo de novo Só o pai O O elemento que me faltava Vamos O Leitos de rocha vão fluir Rochedos derreterão Morto da espécie Mas quem nos chama foi O que me falta O 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